Senhoras e senhores, acabou de acabar Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo é Atlético Paranaense. Deixa eu só desligar a minha TV para não ter nenhum probleminha de direitos autorais com um show, um show de Jonathan Kaleri marcando três gols. O primeiro numa bobeada ali das águas do Atlético Paranaense. O zagueiro, sei lá se ele foi tentar tirar, o que ele foi tentar fazer. Se pegou de virilha, se pegou de barriga. Eu só sei que o Kaleri meteu para o gol, já fez o primeiro já. Começou bem o São Paulo neste Campeonato Brasileiro e aí vocês vão poder falar É, Celso, mas o Atlético Paranaense... Deixa eu só melhorar aqui. Melhorou agora, está 100%. É, Celso, mas o Atlético Paranaense não é ninguém. Pô, o atacante dos caras é o Pablo. O outro atacante é o Vitor Bueno. O lateral deles é o Orecoela, que nem jogou por força de contrato. Não interessa, não interessa. Esse é o São Paulo que a gente quer ver essa temporada. Não estou falando que vai golear todas, não estou falando que vai massacrar todas. Inclusive, se é a primeira vez do senhor ou da senhora aqui neste canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever, não esqueça de deixar seu like e seus comentários sobre a partida. Geralmente a gente faz ao vivo aqui, mas hoje, especificamente, a gente vai fazer em vídeo e não em live por probleminhas técnicos. Mas amanhã, a partir das 8 da noite, tem um Fanáticos em pauta aqui ao vivo. Eu e meu parceiro Fernando do Fala Fanático. Então, fique ligado, se inscreva aí, que a gente vai falar durante duas horas sobre este show de Jonathan Kaleri. ainda teve gol do Luciano, que entrou no segundo tempo. Que, para mim, a dupla ideal é Luciano e Kaleri lá na frente. Não Kaleri e Éder, que hoje é a escolha do Rogério Senna. Tudo bem que eu não acho que o Éder fez uma má partida. Eu acho que o Éder até entrou bem. Teve um chute de fora da área no primeiro tempo. Entrou bem na partida, entrou ligado, sempre ajudando muito. O próprio Igor Gomes, o tão criticado Igor Gomes, para mim foi bem até. O Alisson, quero destacar aqui, que sempre procura grandes jogadas, além de ajudar na marcação. O Wellington, ó, eu estou cansado de criticar o Reinaldo aqui. Eu estou cansado de pedir a saída do Reinaldo. Eu vou parar de pedir a saída do Reinaldo e vou começar a pedir a permanência do Wellington no time titular. Eu vou começar a pedir que o Wellington fique no time titular, porque ele não saia mais. Porque, pelo que a gente viu, de quinta-feira contra o Ayacucho, quinta-feira, é, se eu não me engano, foi quinta-feira contra o Ayacucho do Peru, a gente já tem a certeza agora de que o Wellington é o titular da posição. O lançamento que ele dá para o Caleri fazer um dos três gols. Eu até perdi a ordem dos gols do Caleri, só lembro do primeiro, agora não lembro do segundo e do terceiro, mas foram três belos gols, três gols. Finalmente temos camisa nove. Só de ver que, do outro lado, os caras tinham o Pablo, como diz Falck hoje, que é o centroavante deles, e lembrar que a gente tem Caleri, já dá um quentinho no coração de tanto que a gente sofreu na falta de um centroavante nesses últimos anos. E para completar, o Luciano entra e ainda faz o quarto gol, acho que já está cavando uma vaga no time titular, acho que o Luciano, a partir da próxima rodada, o Rogério Senna já pode pensar na dupla Caleri-Luciano, ele jogando no lugar do Éder. E o que eu acho que teve de influência no jogo de quinta-feira para o jogo de hoje? A própria zaga não mudou, eu achava que o Arboleda voltaria para a zaga junto com o Diego Costa e permaneceu o Léo, pelo visto o Arboleda está realmente queimado com o Rogério Senna, o Rogério Senna não gostou da atitude dele de faltar no treino e está certo o Rogério Senna, eu adoro o Arboleda, acho que o Arboleda é um puta zagueiro, mas se ele deu uma mancada com o grupo, se ele deu uma mancada com o elenco, o Rogério Senna está certo em tirar ele do time titular, já que ele deu aquela mancada logo numa final de campeonato. Então que mantenha o Léo ou que coloque o Miranda ou que teste algum menino da base, mas que continue assim nessa linha de pensamento, o Rogério Senna. Mais para frente você pensa se você volta ou não o Arboleda para o time. E aí para parar de ser trouxa, para parar de faltar em treino, para parar de deixar o time na mão, aí ele não falta mais em treino. Aí quando ele vê que ele não vai jogar a Copa do Mundo pela seleção do Equador, aí ele vai pensar um pouquinho. Mas de negativo eu não tenho quase nada, quase nada, muito pelo contrário, tem coisas positivas aí, tanto o Thales Costa quanto o Toró, que entraram no segundo tempo contra o Ayacucho, entraram no segundo tempo de hoje. Achei até que o Juan poderia ganhar uma chance, o Andrés Colorado ganhou uma chance também e para mim os dois entraram muito bem. O Rigoni não deu tempo dele fazer muita coisa, ele foi acho que a última alteração do Senna, ou foi o Andrés Colorado. Acho que o Andrés Colorado e o Rigoni foram as duas últimas. Antes o Rogério tinha colocado o Toró e o Thales Costa e também o Luciano no lugar. Saíram o Éder, saíram o Nicão e agora acho que saiu o Alisson também para as entradas de Thales Costa. Toró, eu estou fazendo tudo de memória porque eu não anoto nada, tá gente? Para as entradas dos três que estavam, Nicão, Alisson e Éder e entraram o Luciano, Toró e Thales Costa. Todos entraram muito bem, principalmente o Luciano que foi coroado com um gol. Achei que o Thales Costa deu uma movimentação diferente. Ali é um menino, ele pensa muito rápido a jogada que ele vai fazer, ele não é um cara que penteia muito a bola, não é um cara que fica lerdeando com a bola, é um cara que já sabe o que fazer. E o Toró, alguns dizem que ele é gordinho, outros dizem que ele é forte fisicamente, para mim ele entrou muito bem, deu também uma dinâmica ali na frente, dinâmica essa que o Nicão não estava dando. E aqui não vai nenhum ponto negativo, vai uma crítica. O Nicão é o camisa 10 do São Paulo, é um dos caras de maior salário desse elenco, na faixa dos 600 mil aí com luvas e com tudo mais. Ainda está devendo, ainda está devendo. Ele fez muito mais pelo time anterior dele, que inclusive era o Atlético Paranaense. Não achei que ele fez uma péssima partida, horroroso, não, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Acho que até o Éder no primeiro tempo fez mais do que o Nicão, tentou algum chute de fora da área, o Éder tentou alguma coisa. Já o Nicão eu ainda não vi nada. Eu não sei se ele está sendo escalado errado pelo Rogério Senne, mas se ele está sendo escalado errado pelo Rogério Senne, assim como o Rigoni, alguns dizem que o Rogério Senne não sabe escalar o Rigoni, agora nem o Nicão, o time goleou por 4x0. Será mesmo que o Rogério Senne não está sabendo escalar esses caras, ou que eles não estão muito bem? Então fica aí o questionamento, porque no Caleri a bola está chegando. E está chegando com qualidade, está chegando açucarada, tanto que hoje ele meteu não uma, não duas, mas três para dentro das redes. Com certeza vai pedir música, vai pedir tudo. Hoje o Caleri está liberado, o Caleri para o Domingão dele. É um dos caras que desde o começo da temporada, desde o primeiro jogo, ele está fazendo gol, está ajudando a equipe. Desde aquele primeiro jogo da temporada lá contra o Guarani que a gente perdeu, tinha gol do... Se não me engano foi gol do Alisson. Mas desde o começo da temporada nos primeiros jogos do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, o Caleri fez gol. Então, aconteça o que acontecer, tem gol do Caleri, tem o Caleri marcando gol, tem o... Toca no Caleri, que é gol, que resolve nossa parada. Finalmente abemos nove. Esse vídeo está sendo dedicado a exaltar o Caleri. Este canal nos últimos tempos está sendo exclusivo para exaltar o Caleri. Mas acredito que ninguém mereça um ponto negativo. Acho que não tem um pereba em pauta. Todos foram muito bem, mas acho que o craque em pauta do jogo com certeza foi ele, Jonathan Caleri. Apesar de eu ter achado que o time inteiro foi bem, o Rafinha tirou uma bola quando já estava 4x0, estava 4 ou 3x0. O jogador, acho que era o Marcelo Cirino, não vou me lembrar agora, o jogador do Atlético Paranaense, que invadiu a área em posição de impedimento. Ia tentar marcar o gol, o Rafinha conseguiu tirar o doce dele, ele dominou no peito e o Rafinha chegou tirando. Mesmo já estando 3x4x0, o Rafinha chegou com tudo, chegou arrepiando para tirar a bola. Então, você vê que este time tem espírito. Foi o que eu falei para vocês na última live aqui do canal, na live de sexta-feira. Se o Rogério Senna mentalizar esses caras de que a primeira rodada valem os mesmos 3 pontos da rodada 38ª, a gente pode chegar muito longe nesse campeonato brasileiro se os outros times derem uma bobeada. Palmeiras mesmo perdeu para o Ceará, o Flamengo empatou com o Atlético Goianiense, o único que confirmou o favoritismo foi o Atlético Mineiro do Hulk, que venceu o Internacional Inter, esse que está no... Meu Deus do céu, os amigos torcedores do Colorado podem falar até melhor do que eu que está mal das pernas. Então, acho que o único que estava mal e surpreendeu positivamente nessa primeira rodada foi o Cortinas, que ganhou de 3x1 do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Então, se o São Paulo mantiver essa pegada, mantiver esse espírito, principalmente no Morumbi, fazer do Morumbi sua fortaleza nas 19 rodadas que jogaram em casa, nós temos muitas chances de ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Não vamos precisar ficar pensando em quando a gente alcança os 45 pontos de rebaixamento. Eu não quero pensar em rebaixamento esse ano. E essa primeira rodada é um bom indício de que a gente fará um grande campeonato brasileiro. Muito boa semana para vocês aí. Eu vou me despedindo. Amanhã tem fanáticos em pauta ao vivo a partir das 20 horas dessa segunda-feira maravilhosa aí. Tamo junto e vamos São Paulo. Tchau. Tchau. Tchau.